Não vai vir ninguém para a gente, é isso? Ignoraram a gente, é isso? Vocês ficaram loucos? Olá, bem-vindos a mais um Guia de Raças aqui no nosso canal. Uma raça que vocês pediram muito, como sempre, a gente atende. É o boiadeiro de Berna. Onde é Berna? Na Suíça, essa raça que é mais conhecida como Bernese. Hoje nós estamos aqui na Granja Viana, viemos conhecer um canil que cuida, cria muito bem dessa raça, por isso que a gente veio visitá-los. Uma raça que é ancestral. O Sky é uma das quatro raças originárias, tradicionais dos Alpes suíços. Desempenhou diversas funções junto ao homem, desde boiadeiro, a guarda e até mesmo a tração. Ela tem alguma relação com o cão São Bernardo, com o Rottweiler. Hoje nós vamos conhecer um pouco as características desse cão, para você que se interessa por essa raça. Bom, bicho grande, cara, olha, a coisa vai começar ali. Essa é a Cláudia, aquela que está lá embaixo, que está vindo a Juliana, mãe e filha. Tudo bem, Richard? Tudo bem, querida? Obrigado por nos receber. Vem, vem no sol aqui, que fica mais bonito. Essa raça lá atrás, e você me corrige, né? Essa raça lá atrás, ela tinha características marcantes, que é esse tricolor, né? Sim. E aí, num lugar que eles chamavam antes de Durbacler. 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 Aham. Você tem algo com suíço, alguma coisa com suíço? Não, eu não tenho nada, eu tenho paixão por cachorro. É. E antes eu tive Rott. Não, porque você tem um acento bom nas coisas que você tem. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Eles ensinam a gente tudo isso. Porque com 20 anos de criação, nós vamos... Sempre em cima dessa raça. Sim, é como eu te falei, antes eu tive Rott, quando o meu Rott morreu, eu quis um fofinho, mas tinha que ser um fofão. É, não podia ser... Porque ele está acostumado com Rott, né? Não, e tem que ser um cachorro grande. O Bernays, ele tem alguma coisa do Rott também, porque ambos são cães de trabalho. Eles são... Eles exigem um pouco mais de você, são um pouco teimosos e tal, né? Mas são cães extremamente dóceis. É o que a gente vai descobrir hoje. Bom, esse tal de Durbacler, que é essas características que tinham desse tricolor tal, entre diversas raças, ele foi apresentado em 1902, começaram a, né, nas primeiras... Eles foram recuperando a raça. Recuperando, né? Isso. Porque ele tinha essas características lá atrás, né? Tinha. E os caras foram evidenciando essas características e... Na real, sabe o que aconteceu? Entrou o São Bernardo. E o São Bernardo meio que desbancou o Bernays. Roubou a cena. Roubou a cena e a raça quase foi à extinção. Aí, eles foram recuperando, buscando lá nos últimos cantões, nos pequenos vilarejos, com os fazendeiros mesmo, porque é um cão de fazenda. Sim. Eles foram buscando esse cão de novo e a primeira exposição foi, se não me engano, em 1911 e tinha quatro, cinco exemplares. Só? Só. E em cima disso montaram toda a história? Em cima disso eles foram recuperando toda a raça. Agora acho que tá tudo explicado, mas, afinal de contas, vamos ao que interessa. Vamos conhecer os caras? Vamos lá. Uhul! Uhul! Não vai vir ninguém pra gente, é isso? Boa! É um cachorro grande. É. É um cachorro grande. É um cachorro... Ô! Mas vocês todos sumiram? Vem cá. Hã? Vem cá. Ignoraram a gente, é isso? Vocês ficaram loucos? Vou chegar de, sei lá, 40, 60 quilos mais ou menos, a média? Depende. Os machos são maiores ou as fêmeas? Fêmea, né? Fêmea, 40 quilos. É, fêmea menor. Chega até 50. É. Aí eu tô com uma que pariu ontem e tava com 51 quilos. Parinda já. E machos, 60, 65... Pichos, é um peixe pesado. São pesados. Pesados. São pesados e eles precisam... Tá bom, beijo, beijo, beijo. Eles precisam ser mantidos mais magros justamente por conta desse tanto de osso que eles têm, né? Eles são muito ativos? Não, eles não são muito ativos. Eles acompanham a tua atividade. Se você é uma pessoa ativa, eles vão sair pra caminhar contigo e tudo mais. Se você for ficar o dia inteiro trabalhando no escritório, vai ficar no teu pé. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as características. Vocês estão tanto tempo ligadas a esses cães. Primeira coisa é o temperamento. Temperamento dócil. Não, você viu que... Criança vai que não. Você viu que você não conhecia ninguém que todo mundo... Já sou da casa. Exato. Você tem que criar uma rotina em que o cão obedeça a você. Então, hoje nós temos um grande problema que é a humanização, né? Então, as pessoas acabam tratando os bichos como se fossem bebês e crianças. Exato. E um cão de trabalho, ele precisa de regras. Mas isso, então, quer dizer que assim, não é um... É um cão que precisa de um tutor que tenha um pouco de experiência. Sim, não é um cachorro pra uma pessoa que nunca... Assim, se você nunca teve um cão, você vai precisar de um adestrador. Você precisa trabalhar com um adestrador junto contigo. É, na verdade, o adestrador, ele adestra o proprietário, não o homem. Exato. O tutor, e não é. Exato. A pessoa precisa ser adestrada, porque é um cachorro que se você mima demais, eles são muito humanos na lida, na interação com a família. Com a pessoa, é. Com a família em si, eles são muito humanos. Então, ele olha muito no seu olho, ele quer muito interagir com você e eles testam o tempo todo. Sim. Se a gente não... Não pode dar moleza, não pode fraquejar com você, é isso? Não, se ceder, acabou. As pessoas, quando querem um filhotinho, eles acham que aquele filhotinho vai ficar um bebê fofinho pro resto da vida. E não, eles são grandes, eles ocupam espaço. E se você não tomar cuidado, você vai pro chão, tua visita vai pro chão, você vai ter problemas. Tá. Aí eu tenho problemas com outros cachorros? Não, desde que bem socializado. Todos eles, não é que um ou outro se dá bem, né? Todos eles se dão bem, é isso? Todos eles se dão bem, todos eles. O cão é naturalmente, eles são naturalmente sociáveis, gregários. E se você tiver algum exemplar que seja bravo, por exemplo, isso é um desvio de comportamento ou uma criação mal feita. Bom, infelizmente, por ser um cachorro grande, não vive muito. Não, e não é só por conta do tamanho, é muito por conta de ser uma raça que ela é bastante recente. É uma raça que é de 1900, no início de 1900. E o coeficiente de consanguinidade é muito alto na raça. Então, é uma raça que você tem uma consanguinidade muito alta. Então, você tem muita incidência de câncer, você tem muita incidência de esplasia costumoral também. Então, é muito importante que o criador conheça muito bem a sua linha de sangue e trabalhe em cima de linhas de sangue longevas. A gente tem aqui dentro de casa linhas de sangue longevas, mas no começo da nossa criação, a gente chegou a perder uma cadela com 4 anos com câncer. Então, é uma preocupação que tem que ser real. Na hora de você procurar um criador, você precisa, inclusive, conversar muito com ele sobre a longevidade da linha de sangue com a qual ele está trabalhando. Saúde! É um cachorro que veterinário gosta? Dá sempre problema? Tem uma coisa aqui, outra ali? Não, não, é um cachorro rústico. Não é rústico. É um cachorro rústico. É um cachorro que você, no primeiro ano, dando as vacinas, tudo direitinho, vermifugação e boa alimentação. E banho correto. Não te dá problema nenhum. Não é um cachorro que cheira mal. Então, é um cachorro que não precisa de banho toda semana. Essa neurose de banho toda semana, você vai acabar com a pele do cachorro. Então, um banho a cada três, quatro semanas é o suficiente. E uma boa escovação. E sempre com hidratação. Porque como é um cachorro de pelagem dupla, se você não hidrata a pele, ele acaba ficando com a pele ressecada e tem dermatite mais facilmente. Hidratação. Hidratação. Quer dizer, passar o shampoo e o hidratante, o condicionador. Tá, ok. Quem é o cara que procura um animal desse? Quem é o cara que quer ser tutor? Quem, pela tua experiência, quem são as pessoas que, tipo assim, moram onde? Moram em uma casa? É um cachorro que pode viver no apartamento, não pode viver no apartamento? Se viver, o que, quais as condicionantes? Quem são os caras que procuram esse tipo de raça? É um cara que tem muito tempo. Hoje, todo mundo pergunta. Ele tem que poder se dedicar ao cachorro. Não é um cachorro que você vai jogar no quintal e ele vai ficar bem. É um cachorro que precisa de atenção. Mas isso acha que todos ou não? Esse em especial? Tem algumas raças que são meio... As raças primitivas, por exemplo, são meio gatos, né? Então, eles são um pouco mais independentes. Bernays, não. Bernays quer estar no colo dia inteiro, quer estar no pé o dia inteiro. Não sabe o tamanho que tem. Acho que é do tamanho de um York, né? Mas, assim, hoje nos procuram pessoas de todas as idades e que moram tanto em apartamento como em sítio, quanto em casas. Mas a nossa parte começa aí. Outra coisa, a rotina que tem que mudar. Tem que sair, você vai ter que passear com o teu cachorro. Duas, três, quatro vezes por dia. E não adianta sair, fazer um xixizinho e voltar. Não, você tem que ter uma rotina de caminhada. Mas se você tiver uma casa, por exemplo, como a que você vive, como a que eu vivo, tem espaço... Não adianta largar no quintal sozinho. Bernays não é cachorro pra ficar preso. Bernays não é cachorro de canil. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, ah, sou criador. Bota um monte de baia lá. Tá errado. Bernays é isso. Bernays é cachorro pra ficar dentro de casa, com a família. Então, ele, como todo cão de trabalho, ele vai exigir de você alguma coisa. Então, ele vai querer trabalhar contigo, ele vai querer passear, ele vai querer brincar 15 minutos, mas vai querer brincar. Eu vou te perguntar a grande vantagem e a grande desvantagem dessa raça. Desvantagem é solta pelo, então se você tiver problema com pelo, esquece. No verão sofre, então a gente precisa ter alguns cuidados no verão, porque precisa colocar um ventilador. Não, às vezes faz uma tosse higiênica pra deixar a barriga mais limpa. Mas a pele, o pelo deles é pelagem dupla, então... Ele acaba sendo, tem aquela proteção térmica. Hoje você solta os teus cachorros com que idade? Eles estão, que você fala, estão aptos pra ir pro doutor? A partir de 65 dias, nunca antes. As pessoas que nos procuram, elas são muito ansiosas, porque elas querem ter um bebê fofinho dentro de casa. Mas antes de... É, é um ursinho. Mas antes dessa idade, eles não estão prontos. Eles precisam aprender a comer, eles precisam aprender a socializar com pessoas e com outros cães. Primeiro que a gente não separa da mãe. É, também tem essa. A mãe que faz o desmame, então a gente faz o desmame natural. Entendi. E a gente já coloca, já começa a introduzir outros cães adultos na convivência deles também. A gente dá o start e depois a gente inclusive indica adestramento, indica tudo. Ah, e outra coisa, com relação ao adestramento, esquece só reforço positivo, tá? Não funciona. Não com isso. A show de trabalho não funciona só com reforço positivo. Com reforço positivo. Não, ele tem que saber o que é não, ele tem que ter imposições, ele tem que ter liderança. Tem, tem. Eu comparo muito com a educação de criança. É. Se você não educa seu filho, você vai ter um problema. E se você não educa um berneis, você vai ter um problema. Eu gosto de colocar valores porque isso estabelece o que é um bom criador. Porque as pessoas, quando procuram uma raça, e a gente todo guia de raça fala a mesma coisa. A pessoa quer um animal, quer uma determinada raça, e aí começa a fazer a pesquisa de jeito errado. Quer dizer, vai em cima da raça e começa a pesquisar preço. Aham. É claro que a gente tem que perguntar preço, tem que saber preço. Mas assim, hoje, pra gente adquirir um berneis que tenha todos os cuidados que vocês têm. Uma faixa de preço que, menos que isso, esquece, estará levando gato por lebre. Vamos falar uma coisa antes do preço? É. O custo. Quanto me custa um cão desse por ano? Tá. Básico, hein? Sem altos tratamentos veterinários, estou falando banho. Uma boa alimentação, um antipulga, um anticarrapato bonitinho, certo? É, vacinas, normal, sete mil reais. Oito, agora aumentou. Então, se você quer, na verdade, você está querendo dizer o seguinte, o cara que vai adquirir, né, ele tem que saber que ele está colocando no orçamento familiar mais sete, oito paus por ano. Exatamente, no mínimo. Porque se o cachorro tiver, por exemplo, quanto que é uma cirurgia para um cachorro de 45 quilos? Se o cachorro, por exemplo, tem que castrar. Castração é cara agora, mas e se de repente o cachorro se machuca? Deus me livre, rompe um ligamento. Ah, sim, eu tive isso lá em casa, é caro. Certo, então a pessoa precisa... E não adianta fazer, ah, vou fazer um seguro-saúde para o cachorro. Depende. O profissional que me atende não aceita seguro-saúde. E veterinário é igual pediatra. Se você não confia, como que você vai levar? A gente sempre fala que o comprar o filhote, ele vai além do preço. Porque não adianta nada você chegar numa pessoa que vai te pedir sete, oito mil reais, até às vezes mais, e ela vai te entregar meio que assim, promessas vazias ou então vai te entregar um trabalho mal feito. A nossa relação com o cliente, entre aspas, ela não termina no momento em que a pessoa sai com o filhote pelo meu portão. Ela começa. Por quê? Porque o nosso feedback é constante. Nós temos um grupo, que é a nossa família, a Grand Bouvier, e nós nos comunicamos todos os dias. Trocamos informação. Tem uma rede de suporte. Exato. Então, eu falo que a pessoa... Ah, eu nunca tive um cachorro. Não tem problema. Você está com dúvida? Me liga. Às vezes eu posso até demorar uma, duas horas para responder, mas eu vou te dar o teu retorno. Você vai ter... Ah, eu preciso ir viajar. Traz o teu cachorro para cá, porque ele é nosso também. Então, eu não encerro o momento em que eu recebo o dinheiro e acabou. Começa no momento em que o pão sai daqui de casa. Quer ver os neném? Fico bravo. Claro. Bora. Gostou? Curtiu? Deixa seu like. Compartilha esse vídeo, por favor, com todo mundo que tem interesse nesses guias de raças, que são sucesso, ainda bem, graças a vocês. Qual é a próxima raça que você quer que a gente vá atrás? Comenta aí, tá? É mais duas coisas. Tem um aplicativo que está aqui na descrição do vídeo também, que chama-se Mais Pet. É um aplicativo de gente muito séria, que está trabalhando para poder justamente prestigiar os criadores, né? E porque nem todo mundo que cria é criador. Criador é uma coisa e quem cria, qualquer um pode, acha, se acha em condições de criar. Isso não é verdade. Então, nesse aplicativo se separa tudo isso, se você quiser adotar, procurar canis, enfim, criadores de primeira linha, tá lá. E também tem expedição Lobo Guará. Esse ano ainda, na descrição do vídeo tem o link, vem conhecer o Lobo Guará de perto comigo lá em Minas Gerais, são três dias de expedição, é a primeira expedição dessa do Lobo Guará, né? A gente já tem outras em Manaus, já tem em Pantanal, mas essa é a primeira e eu quero você comigo, beleza? Tamo junto, você vai ficar bem pertinho de Lobos Guará Selvagens. Bora lá. Valeu, obrigado, beijo, até.